Está em casa, tomando seu café, onde você estiver, mas eu convido você para a gente ler agora, nesse momento aqui, o Salmo I. Eu vou ler aqui na versão ao meio do século XXI, que diz assim, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos zombadores. Verso 2 Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Verso 3 Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha e tudo que ele fizer prosperará. O verso 4 diz assim, Não é assim como os ímpios, eles são como a palha que o vento despeça. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento e nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Esse é o texto que a gente vai conversar com você nessa manhã. Se você tiver alguma pergunta sobre o texto, aí você fica aberto aqui para interagir conosco aqui através do seu comentário. Então hoje a gente vai falar sobre o Salmo I com esse tema, o segredo da vida, né? O segredo da vida. Então a gente vai ter essa conversa aqui nesse momento aqui com a missionária Lênia. O que é? O que é? Qual é o segredo da vida segundo o Salmo I? Qual é o segredo da vida segundo o Salmo I? É isso aí, meu povo. Vamos conversar. Estava aqui tentando comunicar aos nossos ouvintes via rádio. Hoje no momento não dá para atender ligação, tá bem, meu povo? Desculpa. Mas depois podemos conversar porque agora o momento é como diz aqui em Manaus. O papo é reto aqui na tela com o pastor Alípio, que apresentou o Salmos I. E na apresentação desse Salmos I, nós queremos perguntar ao pastor Alípio Qual é o segredo da vida segundo o Salmos I, pastor Alípio? Bom, curiosamente, quando a gente lê o Salmo I, você verifica que o Salmo, ele não inicia nos dizendo o que fazer, mas o que evitar. Isso aqui é importante, ele não inicia dizendo o que devemos fazer, ele inicia dizendo o que devemos evitar. Existe uma forte razão por que o salmista inicia dessa forma, porque mesmo a gente sendo pecadores regenerados, justificados, mas ainda somos tendenciosos ao mal, nós somos tendenciosos a fazer o mal, a sempre aceitar o conselho do mal. Então, por isso que ele inicia a leitura dizendo o que devemos evitar e não a fazer. Então, por muitas das vezes, nós acreditamos que o segredo da vida é fazer aquilo que bem entendemos. Pensamos que o segredo da vida é a gente ter a liberdade de seguir os nossos próprios conselhos. Então, se a gente observar atentamente o Salmo, o Salmo, ele nos alerta que a vida pecaminosa ou vivida por conta própria é ilusão. Então, segundo o Salmo, o segredo da vida, ele está no verso 2, está no verso 2 do Salmo, que ele fala aqui, Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, em outras palavras, o segredo da vida, segundo o Salmo 1, está no sentido de ler a palavra de Deus, meditar e obedecer. Então, a gente vê que tem um passo aí. Deus não quer que somente venhamos a ler a palavra, ele quer que a gente venha meditar nela, ou seja, parar para pensar o que esse texto me ensina, qual é a lição que ele traz para a minha vida, o que ele está dizendo para mim não fazer, o que devo evitar. Então, o segredo da vida está nisso, está no sentido de meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Esse é o segredo da vida, segundo o Salmo 1. Verdade. Olha, o Salmo 1, ele é muito bonito, na verdade, ele é um conselho. E é um conselho que ele precisa ser entendido para que assim seja obedecido. É um Salmo que muita gente lê e ama aquela leitura. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lindo o conselho e a leitura, mas é bom compreender. E então, pastora Lípio, esse Salmo, ele trata aí de dois grupos de pessoas. Tanto é que ele fala aí, é caminho do ímpio, conselho do ímpio. E quais são esses dois grupos de pessoas apresentados no Salmo 1? Bom, primeiro, a senhora falou algo muito interessante. O Salmo 1, ele é um Salmo de conselho. Ele está dentro da categoria de Salmo didático. O Salmo didático, que são os Salmos de sabedoria. Então, ele trata das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam na sua palavra e obedecem. E do julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então, você vê que você já tem aí, logo de início, dois grupos de pessoas. Então, você vê que é um Salmo didático, é um Salmo de conselho, é um Salmo de sabedoria. É um Salmo de orientação. Então, aqueles que obedecem, que meditam e obedecem a palavra de Deus, têm bênção na vida. Já aqueles que ouvem, mas não meditam e não obedecem a palavra de Deus, vem o julgamento de Deus sobre essas pessoas. Então, a gente tem dois tipos de pessoas aí. Os que obedecem a palavra de Deus e são abençoados. Poderíamos ser aqueles que trilham o caminho da vida e para a vida eterna. E os que rejeitam a palavra de Deus e são punidos. E podemos dizer que caminho para a destruição eterna. Então, são esses dois tipos de pessoas que nós temos dentro do Salmo. Aqueles que leem a palavra de Deus, meditam nela e obedecem e são abençoados. Aqueles que ouvem, que não meditam e não obedecem e são punidos. Isso me lembra Apocalipse capítulo 3, versículo 20 a 21, que tem aquela frase de Jesus. Eis que tua porta e bato. Quem abrir e quem ouvir e abrir, eu entrarei e cearei. Verifica que tem dois verbos no texto. Ouvir e abrir. Então, hoje, muitas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus, mas elas não abrem mais o coração para Deus entrar e reinar na vida. Então, o Salmo está nesse sentido também. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles meditam e obedecem. Aqueles que ouvem, não meditam e não obedecem. Então, aqueles que obedecem são abençoados e aqueles que desobedecem serão punidos. Aqui e também no juízo final. É interessante também, pastor, na questão desses dois grupos, que o Salmos é como dizemos aqui. Ele fala bem claro o caminho do ímpio. Logo aí, já está distinguindo dois grupos que o pastor acaba de explicar o que obedece e o que não obedece, que ambos têm consequências. Então, este grupo, pastor, que tem aí suas escolhas, tem exatamente essas consequências que, como o senhor diz, aqui na Terra e também... No juízo final. No juízo final. No juízo final. Olha, meu povo, quanto é interessante compreender a palavra de Deus, viu? Não basta ler, você tem que meditar e também, lógico, que for em prática. E se nós temos aí dois grupos de pessoas distintas dentro do Salmos, nós gostaríamos, pastor, que agora o senhor falasse um pouco do que o Salmo ensina, o que nós devemos evitar. Muito bem. Bom, você que é um leitor atento da palavra de Deus, você vai observar que dentro do verso 1 do Salmo 1, ele inicia assim, ó, bem-aventurado ou feliz, né? Como na outra versão de feliz, bem-aventurado. Primeiramente, você encontra três verbos nesse texto. O verbo anda, o detém e se assenta. Então, ó, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, como eu falei, o Salmo, ele não inicia dizendo para a gente o que devemos fazer, mas sim o que devemos evitar. Então, qual é o primeiro conselho, qual é a primeira verdade que podemos aprender com esse Salmo, né? Então, a primeira verdade, o primeiro segredo da vida, segundo o Salmo, é não imitar o estilo de vida do ímpio, né? É não andar no conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. Então, olha só, o caminho da vida consiste em não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores, e sim meditar e obedecer a palavra de Deus. Segundo o salmista, feliz ou bem-aventurado é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios. Bom, aqui eu preciso abrir um parênteses. A Bíblia Sagrada, ela não está nos orientando, a gente se não se relacionar, a não ter relacionamento com as pessoas, porque se nós entendermos que o texto está dizendo aqui para nós se afastar das pessoas, então não vamos, a igreja, como somos nós igrejas, não vamos cumprir a nossa missão de pregar o evangelho, tá? De pregar o evangelho. Então, o que ele está nos dizendo é para a gente não parar para ouvir, tá? Ouvir o conselho do ímpio, né? Não se aderir a esse estilo de vida para a gente e também a essas práticas. A gente vai entender melhor isso para frente. Então, observe que existe um progresso nos verbos, tá? Primeiro, né? Ele fala de andar, depois deter e finalmente se assentar. Então, o texto nos ensina um comprometimento gradual e destrutivo à pessoa que começa a se afastar de dentro. Então, assim, eu entendo aqui que o primeiro passo para a gente se afastar de Deus é a gente começar a ouvir o conselho do ímpio, né? A ouvir o conselho do ímpio. Então, olha só, eu vou tentar aqui ser mais lógico. Olha só, primeiro aqui, ó. Pastor, você poderia fazer uma pergunta aqui. Pastor, mas o que seria andar, né? O que seria andar segundo o conselho dos ímpios? Andar segundo o conselho dos ímpios é começar a ouvir os seus pontos de vista. Entendeu? Essa palavra andar tem sentido de ouvir os seus pontos de vista. Entendeu? E a segunda palavra, que é deter-se no caminho dos pecadores, significa agir como eles agem. É por isso que eu consigo entender aqui que o primeiro passo para a gente começar a se afastar da presença de Deus, a gente começar a sair ali de dentro, vamos ser mais logo, da igreja, é começar a ouvir, a ouvir o conselho do ímpio. Aí a gente vai passar para o segundo passo, um segundo estágio, que é se deter no caminho dos pecadores, ou seja, começar a agir como eles agem. E o terceiro passo, que é um passo muito perigoso, que é um estágio perigoso, que é o de assentar-se na roda dos escarnecedores, que significa adotar o estilo de vida para nós. Entendeu? Então, primeiro, você ouve o conselho do ímpio. Segundo, você age como ele age. E no terceiro, você acaba adotando esse estilo de vida para você. É aquela ideia que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer que não devemos se amoldar, amoldar aos princípios deste mundo. Não devemos se amoldar, ou seja, entrar na forma, deixar que a nossa mente seja moldada por esses princípios imorais, princípios que não seguem a vontade de Deus. Então, a primeira verdade que o Salmo nos ensina é o que devemos evitar. O que devemos evitar é não ouvir o conselho dos ímpios, não agir como eles agem, e muito menos adotar o estilo de vida que eles têm. Muito bem. Então, se o Salmo didático nos ensina, nos aconselha a não seguir o conselho dos ímpios, o que o Salmo primeiro nos ensina a fazer? Essa é a segunda verdade que aprendemos com o texto. Primeiro, ele nos ensina, ele nos diz o que devemos evitar, e, em segundo lugar, ele nos ensina ou nos diz o que devemos fazer. Então, olha só. Essa é a segunda verdade, que seria o segredo da vida é meditar na palavra de Deus e obedecer. Então, por isso que o texto diz assim, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Aí vem uma palavra no verso 12, pelo contrário. É como se diz assim, contudo, porém, no entanto, entendeu? Além de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, o que ele está dizendo assim? Olha, eu aconselho vocês a não ouvir o conselho do ímpio, a não se deter na roda dos pecadores, não agir como eles agem, e também não adotar esse estilo de vida para vocês. Agora, eu aconselho vocês a meditar, a ter prazer na minha lei e meditar nela dia e noite. Entendeu? Então, a partir do verso 12, o São Místico nos aconselha o que fazer. Ao invés de andar, se deter e se assentar em caminhos errados, a pessoa sábia tem prazer na palavra de Deus e medita nela dia e noite. Que é isso que o verso 2 nos afirma, tá? Pois os conselhos de Deus vão de encontro com os conselhos dos ímpios e nos ensinam a viver um estilo de vida diferente. Então, olha só, a leitura diária das Escrituras consiste em um hábito excelente. Cabe aqui uma observação. Deus não quer que apenas leiamos a sua palavra, mas sim que venhamos a meditar. Eu vou falar uma coisa que isso aqui é algo... Não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece comigo. Às vezes quando a gente para para escrever um sermão, um texto, a gente começa a ler o texto e, de repente, parece que dá um branco na nossa mente. A gente não consegue desenvolver, a gente não consegue caminhar. E aí a pergunta que é feita é o que fazer nessas horas quando a gente não consegue meditar no texto. É deixar o texto ali e fazer o que tem que fazer. Quando você está fazendo as coisas, aquele texto que você estava lendo, ele vem na sua mente. O Espírito de Deus começa a lembrar você e você começa a meditar. É a ideia do boi que vai para o campo e come o capim. Quando ele chega no curral, ele começa a ruminar. Seria isso, né? Seria isso. Você ingeriu aquele conteúdo que é a palavra de Deus e você começa ali a ruminar. Você começa a meditar. Você começa a pensar no texto. O que esse texto está me ensinando? O que eu posso aprender de Deus com esse texto? Então, Deus não quer somente que a gente venha a ler a palavra. Ele quer que a gente pare para meditar, para ouvir os seus conceitos, para ouvir a sua voz. Porque quando paramos para meditar, nós paramos para ouvir a voz de Deus. Paramos para ouvir a voz de Deus. Então, é o amor à Bíblia e a obediência a ela que trazem bênçãos para a nossa vida. É o amor à Bíblia Sagrada, é a obediência a ela que trazem bênçãos para a nossa vida. Então, a segunda verdade, seguindo nesse raciocínio aqui, é que o que devemos fazer é isso. Ler a Bíblia Sagrada, meditar nela e obedecer a ela. Ao invés de ouvir o conselho do ímpio, olha só que interessante. Vale mais apenas ouvir o conselho de Deus do que ouvir o conselho do ímpio. É isso que Deus está dizendo para você. Porque ele fala assim, no versículo, no verso 6, ele fala aqui, mas o caminho dos ímpios, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Ou seja, eu conheço o caminho dos ímpios, eu conheço o coração deles, eu sei o fim deles. Então, por isso que eu estou conselhando vocês a não seguir o caminho que eles seguem. Olha só que legal, meu povo, no Salmos 1º, eu creio que muitos de nós já leu, releu, enfim, muitos já decoraram, já declamaram, mas que aprendizado legal nós estamos tendo hoje, distinguindo aí, não devemos andar no caminho do ímpio. Quem são esses dois grupos de pessoas que o Salmos apresenta? E aí o pastor Alípio discorrendo bem, alguns dos nossos ouvintes aí, glorificando, exaltando ao nosso Deus, mas nós queremos perguntar, você, prezado ouvinte também da rádio, que está aí antenado conosco, você está compreendendo, está ficando bem claro aí a exposição hoje do Salmos 1º? Se não, você pode também interagir, fazer uma perguntinha, manda aí para a gente, que a gente conversa aqui com o pastor Alípio, respondendo para você. Você, ouvinte, conseguia ver? Eu já li várias vezes o Salmo, mas ainda não tinha refletido assim nessa clareza dos Salmos. Então, eu pergunto para você, você já tinha visto aí esses dois grupos de pessoas, você já tinha antenado para isso? E já tinha visto também que a consequência desse grupo em suas escolhas, vai ter a consequência em ambas escolhas, tanto faz A ou B, e é exatamente o que nós estamos conversando aqui com o pastor Alípio. Nesse segmento, pastor Alípio, já que nós temos aí o entendimento que não devemos seguir o conselho do INPE, nós temos que nos aplicar a palavra de Deus, não apenas ler, mas estudar a palavra de Deus. Nós gostaríamos que o senhor colocasse aí em evidência para o nosso público o que é que nós recebemos, o que é que nós ganhamos aí em obedecer a palavra de Deus, que é a lei divina. Muito bem, então, poder fazer essa pergunta, quais são as bênçãos que recebemos segundo o Salmo, quando a gente obedece, medita na palavra de Deus e obedece-la. Então, o salmista afirma que aquele que busca fazer a vontade de Deus, ele fala no versículo, no verso 3, Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Olha só que interessante, ele compara a pessoa que medita na palavra de Deus e que obedece dia e noite, ele compara com uma árvore plantada à beira de um riacho. Ou seja, é uma pessoa que está sempre, ela está sempre sendo regada. Ela está sempre sendo regada. Então, interessante que quando a gente olha para a parábola lá de João capítulo 15, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E no verso 5, ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, você vê que nós somos os... Isso também te vê em Romanos capítulo 11, que nós somos os ramos e que nós somos sustentados, sustentados pelo esse caule que é o próprio Cristo. Então, se nós não estivermos enraizados, já lhe cessados, entendeu? Enxertados em Jesus, sendo alimentados pela palavra dele, nós seremos como uma árvore no deserto, uma árvore que não consegue produzir folhas, uma árvore que não consegue produzir frutos. Mas quando nós estamos sendo alimentados, sendo... Estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, ele fala assim, seremos como uma árvore plantada à beira de um riacho. Por quê? Porque sempre nós estamos sendo sustentados e aí a gente vai dar o fruto, né? E essa significa ser... Sempre estamos supridos em constante refrigério. E isso me lembra o Salmo 23, porque o Salmo 23, ele diz assim, ó. Olha que interessante. No Salmo 23, ele diz assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos e verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Aí o verso diz assim, ó. E renova a minha alma. E olha que interessante. Então, quando nós meditamos e obedecemos a palavra de Deus, a nossa alma, ela é renovada. A nossa alma é renovada. Apesar das tribulações, apesar das tristezas, apesar das dificuldades que passamos no dia a dia, mas quando ouvimos a voz de Deus, só o fato de você ter essa palavra assim, o Senhor é meu pastor, né? E ele não me faltará. Isso é muito bom para a nossa vida. E assim, diante de todas as situações da vida, assim, o Senhor é meu pastor e ele me faltará. Como é que nós temos a certeza? Quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, essa é uma das bênçãos que nós temos que nós somos renovados. A nossa alma, ela é renovada. Por isso que é comparado com uma árvore plantada à beira de um riacho. Aí dá o fruto no seu devido tempo, né? Quando nós paramos para meditar e obedecer a palavra de Deus, as nossas atitudes, nossos comportamentos, o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar, as nossas obras, elas são guiadas pelo Espírito de Deus. Ela é um reflexo daquilo que Deus manda a gente fazer. Deus que manda a gente fazer. Então, nós vamos praticar boas obras, porque nós estamos sendo moldados pela palavra de Deus. E aí, as suas folhas nunca murcham. Isso significa que a nossa vida espiritual, ela não está sujeita a mudanças periódicas, né? Ah, essa semana eu sou crente e é na semana que vem eu não sou crente. Não, quando nós estamos em constante contato com a palavra de Deus, com a oração, com essa comunhão com Deus, eu não estou dizendo aqui, meu querido, que você não vai ter dificuldade na vida, que você não vai ser tentado, que você não vai passar por um momento difícil. Mas eu estou dizendo aqui que mesmo diante das tribulações, você vai poder dizer como o Abacuque disse, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vida, mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque você está sendo sustentado pela palavra de Deus, né? Ou seja, a sua vida espiritual, ela não está sujeita a mudanças periódicas. Em vez disso, ela é caracterizada por uma renovação interior contínua. Sempre você está sendo renovado continuamente pela presença de Deus, porque você está tendo contato com a palavra de Deus. Maravilha! E pastor Alípio, esse salmo, como diz, ele é gostoso de se meditar, ele dá prazer, porque nós vamos entendendo o grande amor de Deus para conosco, através desses salmos, nos orientando. E se dentro desse salmo que o Senhor acabou de mostrar as bênçãos que são destinadas aí àqueles que obedecem a Deus, nós gostaríamos que o Senhor avançasse um pouco, nos dizendo também qual é a recompensa daqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, aqueles que recusam, qual é a sentença final, a recompensa para esse grupo de pessoas? Muito bem, o verso 4 do salmo, ele faz um contraponto, ele faz um contraponto, ele fala, já que aqueles que obedecem, que meditam e obedecem, falam deles, são recompensados, são como uma árvore plantada à beira de um riacho, e no final do verso 3, se tudo que ele fizer prosperará, aí ele fala assim, não é assim com os ímpios, ou seja, ele fala assim, por outro lado, não é assim que se sucede com aqueles que ouvem e desobedecem a palavra, ele fala assim, não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento despeça, eles são como a palha que o vento despeça, é a ideia daquilo que os evangelhos vão dizer, que quando Jesus voltar, ele vai separar a palha do trigo, o joio no meio do trigo, você separar a palha para ser queimada, e colocará o trigo para no celeiro, o trigo será tipo, os cristãos serão separados, guardados, protegidos, serão salvos, e já a palha será jogada para ser queimada, para ser jogada ao vento, então eles são como a palha ao vento, ou seja, eles se despeçam, são inúteis, e aí ele fala assim, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, ou seja, por isso que eles não conseguirão se salvar no julgamento, eles não terão como se justificar, e nem os pecadores na Assembleia do Justo, quando ele fala que é Assembleia, ele está falando no sentido de não terão acesso, acesso, não terão acesso ao céu, não terão acesso à vida eterna, não terão acesso ao novo céu, ao novo céu e à nova terra, eles não poderão fazer parte da Assembleia dos Justos, não poderão fazer parte, então aí está a recompensa daqueles que não meditam e não obedecem a palavra deles, eles serão dispersos como a palha ao vento, eles não prevalecerão no julgamento, porque serão julgados, esse aqui é um ponto muito interessante, no juízo final, Deus julgará retamente todas as pessoas, todas as pessoas, exceto a igreja que estará no julgamento, não para ser julgado, mas sim para ser recompensado, mas o ímpio, ele vai ser colocado diante do trono branco e será julgado segundo as suas obras, assim também como o diabo, assim também como a morte, o falso profeta, o anticristo, eles são colocados diante do tribunal de Deus e eles não vão prevalecer, eles não vão prevalecer, e também não terão, e também eles não terão acesso à assembleia do justo, não serão a assembleia do justo, não herdarão a vida eterna, mas sim a condenação eterna, que a palavra certa, eles serão aniquilados, nunca mais eles existirão, essa é a recompensa daqueles que desobedecem a palavra de Deus. Olha, maravilha, então abordamos aí, conversamos sobre os salmos primeiro, fica aqui bem esclarecido, não devemos andar no caminho dos pecadores, a recompensa final para esses dois grupos de pessoas, os que obedecem a Deus, os que não obedecem, está claro, os que não obedecem a condenação, e os que obedecem a bênção da vida eterna, mas quem faz aí a conclusão desta abordagem, desta ideia clara dos salmos primeiro, é o pastor Alípio, o senhor pode fazer aí uma conclusão, pastor? Bom, eu quero assim, aquecer muito o objetivo, vou fazer aqui as mesmas perguntas que eu me fiz quando eu estudei esse salmo, já que para a gente se afastar de Deus, existe um estágio, primeiro a gente começa a ouvir o conselho do ímpio, e depois a gente vai começar a agir como eles agem, e o terceiro é adotar esse estilo de vida para a gente, aí aqui eu quero fazer uma pergunta para você, em qual estágio você está? Em qual estágio você está? Você está no estágio de, só está ouvindo aí no conselho do ímpio, ou você já está agindo como eles agem, ou você já adotou esse estilo de vida para você, porque aqui nós estamos falando para pessoas que são cristãs, pessoas que são servos de Deus, e muitas pessoas também que ainda não decidiram a servir a Deus, mas aqui você tem a oportunidade nessa manhã aqui, pelo fato de você ter ouvido a recompensa daqueles que estão longe de Deus, então eu te pergunto aqui, em qual estágio você está? Você está no estágio de ouvir o conselho do ímpio, ou você está já no estágio de agindo como eles agem, ou você está no estágio de adotar esse estilo de vida para você? Porque o que a gente tem visto muito no nosso dia a dia, é que dentro de quatro paredes, nós somos muito bons para falar de Jesus, para falar de Deus para as pessoas, mas quando chega na faculdade, quando chega no trabalho, quando chega na praça, quando chega dentro de casa, quando chega lá na roda com os amigos, a gente não tem essa vontade de falar de Jesus para as pessoas, e a gente começa a se assentar na roda dos zombadores, e começa também a zombar de Deus, começa também a desdenhar de Deus, e aí quando a gente nem pensa, a gente já está adotando esse estilo de vida para a gente, já está se comportando como essas pessoas, a gente não para para ouvir, eu lembro do Salmo 73, que o salmista Azaf diz assim, por pouco, por pouco, meus pés não se desviaram do caminho do Senhor, por quê? Porque Azaf começou a olhar a vida do ímpio, ele começou a invejar, começou a ouvir o conselho dessas pessoas, e aí ele vai dizer assim, mas quando eu fui para o templo, não só para tocar, mas quando eu entrei no templo e eu atinei, eu acho muito essa palavra, quando eu atinei, quando eu parei para ouvir a voz de Deus, eu entendi o caminho, o destino, ou o caminho dos justos e o fim dos injustos, eu parei para ouvir isso, e aí por isso que eu te convido nessa manhã, se você ainda não está enraizado em Jesus, esse é o momento de você fazer essa aliança com Jesus, a renovar a sua aliança com Jesus, a renovar a sua aliança com Jesus, se não está, se não está, separe um templo para orar, para estudar e meditar na palavra, permita que o Espírito de Deus, ele conduza a sua vida, ele conduza a sua vida, e também conduza as suas decisões, porque sem essas disciplinas espirituais, nós seremos como uma árvore plantada no deserto, nós secaremos espiritualmente, nós secaremos espiritualmente, então pare para pensar, hoje é sexta-feira, amanhã muitas pessoas estão na escola bíblica, amanhã muitas pessoas estão no escuto divino, pare para pensar na sua vida, o caminho que você está trilhando, por onde você está caminhando, como é que está a sua vida diante de Deus, muitas das vezes nós se preocupamos muito, em tentar arrumar nossa casa, em tentar pagar nossas dívidas, mais nós nos despreocupamos com a parte mais importante da vida, que é chegar à noite, colocar a nossa cabeça no travesseiro da cama, e dormir consciente de que nós estamos bem com Deus, de que nós estamos bem com as pessoas de casa, com o amigo, com o vizinho, de que a gente fez o que deveria ser feito para o reino de Deus, dormir consciente que a nossa salvação está garantida, que a nossa salvação está garantida, então pare para pensar naquilo que você ouviu nessa manhã aqui, tá bom? Então a gente aprendeu essas duas verdades com o Salmo, que o segredo da vida é não imitar o estilo de vida dos ímpios, e o segredo da vida é meditar na palavra de Deus e obedecê-la. Então é isso que eu queria aqui compartilhar com você nessa manhã. Amém! Muito boa a exposição, pastor Alípio, nós agradecemos aí pela sua vida.